Eu vou falar uma coisa pra você, cara, eu não tenho um assentamento de piso melhor do que o feito por uma mulher. A gente é super detalhista, faz super sentido. Pega uma mulher que assenta um piso. Não, e outra, tem também a questão de, por exemplo, uma assistência técnica. Muitas das nossas meninas acabam indo trabalhar na área de assistência técnica. Quando você chega lá, você comprou seu apartamento, você tá lá, né, e vai, nossa, vou receber o pessoal da assistência da construtora e tal. Toca a campainha, abre. É uma mulher? É, passa uma segurança, né, pra aquela pessoa. Passa uma segurança, principalmente se é uma outra mulher que tá dentro de casa. Com relação a cuidado, organização, limpeza, principalmente em locais onde você tá morando já, onde você tá ali habitando. Então, assim, a mulher sabe o trabalho que dá limpar o lugar ali depois de um conserto. A mulher vai fazer bem feito. A mulher já vai fazer bem, sendo como se fosse a casa dela. Com cuidado, né? Com cuidado, com atenção. Então, assim, hoje em dia é mais fácil a gente conseguir trazer as mulheres. Mas, ainda a gente tem uma série de obstáculos grandes. E aí, a gente tem uma série de obstáculos grandes. Obrigado.